Comunicado à população. No último dia 27, a categoria da educação se reuniu para manifestar insatisfação e exigir respeito à educação. Isso significa também reconhecer a importância de salários justos. São sete anos sem reajuste salarial. Educação de qualidade passa pela valorização das professoras, dos professores, das orientadoras e dos orientadores educacionais. Reajuste salarial já. Simpro. DF.